E aí pessoal, beleza? Eitona falando e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estarei mostrando esses dois cabeçudos que eu fiz aqui no Minecraft. E vocês devem estar se perguntando, quem são eles? Estes são Peter. Peter e Peter. É Peter. Peter e Peter. Só que eu preciso de um nome mais especial para esse Peter. É o Peter que eu estou usando aqui. São minhas skins que eu estou usando no Minecraft. E eu fiz eles gigantescos aqui. Esse é o Peter com toca e esse é o Peter sem toca. Eu acho que vocês não... Ah, dá para saber qual é o Peter sem toca e qual é o Peter com toca. Que eu fiquei apontando aqui na tela. Mas, então... Esses são os Peters. Que estão aqui. Eles ficaram bem gigantes. E aqui um detalhe que... Essa aqui é a toca do Peter. Se você... Eu acho que o olho é aqui. Se você quebrar um bloco aqui, o olho vai estar aqui. Cadê? Oh, o olho do Peter. Cadê? Aqui, ó. O olho do Peter. Aqui e aqui. O olho do Peter. Nossa, ficou bem... O olho do olho fica bem maligno assim. Deixa eu ajeitar aqui. Epa, porque eu dei pausa. Vou ajeitar o Peter. É... Eu não demorei muito para fazer... E... Não demorei muito para fazer os dois Peters não. Que só foi fazer esse Peter e esse Peter é esse Peter com toca. É, ficou muito complicado agora para... Ah, não. Não ficou complicado não. Vocês entendem. O pessoal entende. Então, eu fiz outro esquema de iluminação. Que eu gosto muito de coisas bonitas. Com luzes. Aqui. Ó, os Peters estão iluminados. É... É isso, pessoal. Só vim aqui para mostrar... Ah! Vou falar outra coisa também. Aqui. Daqui. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Esse caminho todo. Eu vou fazer bonecos gigantes. É... Personalidades de Minecraft. É... O que eu vou fazer? Primeiro, os dois épicos. Que são os Peters. Os... As primeiras personalidades do Minecraft. São muito exibidos. Primeira personalidade. É... Tá bom. É... Eu vou fazer aqui o Erobrine. E vou fazer mais gente aqui. Talvez eu faça os anim... Os mobs também do Minecraft. Nossa, tô muito gago. Me desculpem. Me desculpem. Eu não sou gago. É que estou um pouco nervoso. Mas... Isso vai passar. Vou fazer aqui o Erobrine. Talvez eu faça o Venom aqui. O Monarque. Monarque. Vou fazer o Feromonas aqui também. E todo o pessoal aí. E vai ficar bem épico quando eu terminar essa calçada da fama Minecraftiana. Então, é isso pessoal. Se você gostou do vídeo. Dê um favorito. Dê joinha. E se inscreva no canal que é uma boa ajuda que você está dando pra mim. Pra incentivar eu continuar fazendo vídeos. Se você gosta do meu estilo de vídeo. Eu acho que eu tô falando muito rápido. Mas tudo bem. Então, é isso galera. Um abraço. Fui.